Olá pessoal, Pablo Farias aqui, tudo bom? Vídeozinho rapidinho com vocês, estou aqui abastecendo o carro Falei, deixa eu dar essa notícia que eu acabei lendo muita coisa que não faz muito sentido E algumas que fazem sentido Eu estou, está um dia fechado aqui, olha só Passaporte português Quem quer aplicar para o E2, que é aquele visto no qual os países que tem tratados com os Estados Unidos Você pode montar uma empresa que, e essa empresa tem uma estrutura mínima E tem alguns requerimentos que exigem para esse visto Quem acompanha o canal aqui já sabe do visto Mas basicamente você tem que ter um aporte mínimo de capital Você tem que ter uma estrutura que enquanto esse negócio existir Você pode ficar legal aqui nos Estados Unidos, ter permissão para trabalhar Existe toda uma mecânica Mas de fato é que a maioria conhece o que é um visto E2 Eu vi alguns sites brasileiros falando o seguinte Dizendo que já estava aprovado para o passaporte português Porque o passaporte português era um dos únicos que não estavam nesse tratado E eu vou te falar uma coisa, não está aprovado ainda É uma possibilidade muito grande do passaporte português estar apto a você aplicar o E2 Porque já passou na Câmara, está em vias de entrar para o Senado Ser aprovado pelo Senado O Senado foi um dos órgãos aqui que mais queria Ou estava mais apto a aprovar esse projeto Então provavelmente vai aprovar E aí vai para a mão do presidente Mas ainda não está de fato aprovado Então vamos torcer que isso aconteça Quem tem passaporte português vai poder aplicar o visto E2 Um recado rápido para vocês aí Deus abençoe o seu dia E vamos torcer para que isso aconteça Um abraço